Então, você aí mano, você aí, é, você mesmo, você mesmo, você mesmo que procura né mano, abriu a caixinha ali, tentando pegar 6 Samurai, mas falaram pra você que é preciso 1, 2, 3 Kizan pra rodar, é preciso 1, 2, 3 da Magia SR pra rodar, que é preciso 1, 2, 3 da Trap, assim, se tiver uma Trap aqui, bota aqui nessa aqui, você não deixa nem se você né, eu tô brincando aqui de tem as cartas e vou fingir que eu não tenho, não faz isso não, se tiver essa Trap bota, mas falaram pra você que não roda, Mano, o que você quer fazer com o deck de 6 Samuka, quem é o bicho papelão, é o 5, tá aqui, pegou ele, já era mano, já era, monta o deck aí de várias formas mano, tem uns combo manjado lá, mas tem outras coisas que mano, assim que eu olhei eu já me interessei, pra que Kizan, chamar especial, tranquilo mano, olha esse cara aqui mano, chamou um Samurai secreto no campo ali, você invoca esse cara aqui na mesma hora pra campo, ou seja, chamou um Fumoso, vai chamar ele da mão, fez um 5, da mesma forma, tá feito aqui, então, nesse deck, a ideia, eu tô na KC, eu tô o que né rapaziada, tô no 19 já, jogasse mais um pouquinho, pegava 20 com esse deck aqui né mano, enfim, a ideia é que, de carão mesmo, eu só peguei esse cara, porque o deck é dele né mano, o negócio é chamar ele, que nega magia, 2 e 500, e se tiver outro Samurai no campo, você ainda é protegido por batalha, e fora que, tem que memorizar aí o efeito dos Samurais, Samurai secreto, Samurai secreto, se esse cara aqui tá, se esse cara tiver no cemitério, eles ainda te protegem de destruição por efeito, então você chamou aquele cara ali, com um monstrim no campo ali, um outro Samuraisinho, e algum daqueles né, que sempre vai ter no cemitério, porque você vai fazer o 5 cruzando esse cara, tem proteção por batalha, por efeito, pode negar armadilha, e vai ter o que, 2 e 700 de ataque né, se tiver, né, eu falei nessa situação ideal, então é isso mano, você quer mais o que da sua vida, talvez você queira, assim, esse deck não tá tão barato, porque eu botei aqui o Kizaru, né, ele é R, e essa magia aqui é N, mas é porque eu gosto muito deles mano, pra mim é uma outra mecânica aqui, que não fica naquela apelação do cara ter 3 trap SR, e 3 de todos os 3 da lida do R né mano, que fica escrotão, mas o Kizaru, eu botei ele aqui, porque ele é secreto, eu gosto dos secretinhos, o efeito dele é top, pode ser chamado pelo Fuma, por exemplo, quando morre, porém, ele tá na caixa dos guerreiros ali, do Crusader Battleground, então, se você não tiver, com um outro samuraizinho nível 4, e aí você reduz o monstro e bota mais suporte, essa magia aqui, meu irmão, é mudança de máscara, primeiro, eu só tenho um desse cara, mas pra que que eu quero mais quando eu tenho uma magia dessa aqui na mão mano, eu posso atacar com ele, aí eu tributo esse cara aqui, e eu chamo um outro samurai do cemitério, quem? Ele mesmo mano, pode tributar ele e chamar ele mesmo, ele volta, então no seu ataque, pra dar mais um ataque, o oponente vai dar um jeito naquele bicho seu ali, alvejou ele com alguma coisa, manda ele pro cemitério, traz de volta de novo, ou então você chama qualquer um dos outros samurais aqui, né, esse aqui por exemplo, que é fortinho, então tem muita coisa, mas também é da Crusader Battleground, mas, mano, é top, é top essa cartinha aqui, é, me salva demais, mas dá pra tirar ela, bota outro suporte louco seu, porque você vai ter, você vai abrir ali pra pegar um desse cara, talvez você vai pegar um Kizan, pra botar aqui no lugar de um Kizaru, por exemplo, ou a, como eu falei aqui, a Trap ou a Magia, Magia SR aqui de compra, aí você vai substituindo ali, eu aqui, levei em conta que eu não tenho nada, mas eu acabei botando um Kizaru e o outro ali de outro pack, mas é porque é muito topzinho, topzinho, né, topzinho da balada, daí mais o que? Eu falei que esse cara chega, não, mas o Kizan, ele tem mais ataque, ele é boladão, mano, outro efeito desse cara aqui, é porque se ao veja um 6 samurais lá no seu cemitério, você vai pegar o mesmo ataque que ele, mano, tem um cara desse aqui, vai ficar com 1.900, tem um desse aqui, vai ficar com 1.700, e por aí vai, fora que tem 2.000 de defesa, né, então tem um combo padrãozão, chamou o nível 4, com o dojo em campo, ativou, chamou esse aqui, fez o 5, o 5, aí esse daqui que vai fazer muito 5, 5, 5, 5, Então eu peguei esse aqui que é do Mercador, pedrinha ali, né, ourinho, pegou ela, ela é da hora, 2.000 de ataque, se você tiver com mais pontos de vida, ela ganha 5.000, ela ganha 5.000, ô, rapaz, ganha 5.000, meu Deus do céu, ganha 500 de ataque, né, mano, então vai pra 2.500, mas, que eu achei muito útil também, esse cara aqui, não tá em caixa nenhuma, é do, 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 do Trude, isso, do Trude, e ele é o goiozinho, mais um 5, o 5 aí que a gente tem acessível, e 1.900, você vai usar o laço que a gente tá usando aqui, essa skill, né, mano, fica, fica muito top nesse deck, E você destruiu um monstro do oponente, vai chamar ele pro seu campo em posição de ataque, porém o ataque vai ser ralfado, mas tem cards, né, tem monstros que o cara quer que seja destruído e enviado pro cemitério, aquele cara ali destrói e puxa pro seu campo, então ele corta esse efeito, tá ligado? Também pega outro ali, depois você tributa, faz alguma coisa com ele, de resto, mano, botamos outros samurais aqui do deck que tem, né, nível 4, vai fazer o combo ali com o Dojo e fazer um 5, ou você chama ele depois que fez o 5, 5 são 2 monstrinhos que foi pro cemitério, o que esse cara aqui precisa? 2 monstrinhos no cemitério, aí você pode banir 2 e tirar o monstro do campo do oponente, nem te devolver pra mão, mas você tem que ter um outro monstro junto dele aqui no campo, tá, tem que ter 2zinho, tem um 5 lá, depois desceu esse cara, então você tem esse combo bolado e é um efeito rápido no turno de qualquer pessoa, um monstro virado pra cima não vai ser problema, o Fumoso, pra mim se o deck um dia tomar Nerf vai ser no Fuma ou vai ser no Dojo, então vai sobre até pra essa magia aqui, mas por enquanto ele tá aqui, mano, esse bicho escroto que você chama de graça lá do deck, ou então o primeiro turninho, botou ele ali porque quando ele é destruído, chama do deck, um outro 6 Samurai, e se você tiver, bota o Kizaru, porque o Kizaru quando é chamado, você ainda vai comprar um outro do deck pra mão, que é como você esteja precisando, pra fazer o seu combo ali, né, mortífero mortal, de resto, meu irmão, suporte genérico, o Dojo sim, é um suporte necessário, mas é N ali da caixa, controlador, você vai pegando com bilhete ali com o jogo, esse aqui é de mercador, pega ali na geminha, esse aqui no caso é pra tirar a magia armadilha do oponente, esse aqui é pra lidar com o monstro do oponente ali, caso você precise ainda, né, você enche o campo de monstro com o Dojo, com os negocinhos, esse cara chega pro especial, então trocou o seu com o dele ali, ainda atacou, se o cara ainda tiver uma defesa, não é problema, caso você tenha um sincro, e esse aqui eu já falei, que roubadinho, que roubadinho, no próprio pack, tem uma magia rápida lá, aqui ó, ela puxa do deck, mas tem que ter o mesmo ataque, nome diferente e o mesmo ataque, nessa versão de deck aqui nosso, não dá, né, mas você pode substituir ela, fazer aquilo aí, mas eu não gosto muito não, porque essa magia aqui, ela é R, né, parece que é a melhor, mas o bicho é destruído na fase final, eu não gosto não, não gosto não, e é isso, aí eu tava com a trap do samurai, eu achei muito apelão, muito escroto pra mostrar um deck básico do básico, tirei, e eu perguntei pro chat falar do Metal Morpho, não usei, mas ainda ganhei também, sem aquela trap no deck várias vezes, quando ela vem é escroto demais, mas fazer o que? Tô ela, e esse suportezinho free to play aqui, eterno, né, mano, maldição de Anubis, e a carta do PT, que com ela em campo, não vai ter golpe, não tem golpe, não tem, não tem, não tem, não tem, tá escrito aqui, não vai ter golpe, carta do PT aqui, ó, tá em inglês, né, bastrada dos cartas do PT, e é isso, up da mai, up do John, já era, se você não sabe como é que pega um cardzinho aqui, bota o nome dele lá no catálogo de card, e ache, mano, ache, o jogo tem a ferramenta, mano, você quer mais o que? E eu falei o que? Esse aqui também é de mercador, adivisor, você vai ter dois monstros de nível 4, e um aqui 5, e vai chamar um 9, não sei pra que você quer, mas tá aqui também, só botei, né, pra ser a opção, é isso, só precisa desse cara, dos bichinhos ali, fez, mano, deck escroto demais, deck escroto demais, é, é isso aí, é isso aí, vou falar o que, mano, tomou quase no 20 da KC aqui, mas foi muito fácil, foi, joguei 10 e ganhei 10, sei lá, muito mais de 10 eu joguei com esse deck aqui, recomendo, recomendo, mas tu vai se sentir mal usando isso aqui, mano, enfim, a minha versão full, eu nem sei se ela tá a melhor possível, porque eu não, Não, não uso, não uso, me sinto mal, me sinto mal, mano, nem uso, seria isso aqui, eu não gosto muito dessa magia, mas ajuda demais, né, mano, daí, tem uma trap aqui, ó, que eu peguei uma depois, posso botar mais uma, e dojo tá ali, tá o fuminho ali, fumoso, tem esse cara, tem o Kizaru, eu acho que eu ainda tiraria esse aqui, e colocaria aqui, hein, mano, talvez aquele bicho de 2.000, 2.000 de defesa, né, mano, 2.000 de guerreiro ali, sei lá, mano, nem mexe, nem mexe nessa versão aqui, mano, vai lá, vai lá que é sucesso, qualquer coisa que você fizer, se tiver o 5, vai dar certo, vai dar certo, é, já deixa esse cara aqui, Depois eu faço o resto mesmo, eu não tô louco, eu tô louco, eu não tô louco, tenho que fazer o restolho, mano, restolho, mano, restolho, mano, acho que eu botei, acho que eu botei uma trap do samurai, só pra falar que tem alguma coisa ali que você pode acabar pegando, vou deixar ele matar-me, bota no campo, depois chama outro, tá tudo em casa ou nem? Tá tudo em casa, né, tudo em casa. Pode não tomar uma de graça ali, tá tudo em casa, pô, tudo em casa, tô falando pra vocês, tá em casa, tá em casa, vamos ver o que a gente acaba fazendo aqui, vamos ver o que a gente acaba fazendo aqui, mano, meu Deus do céu, OTK lindo, lindo gajo, lindo gajo, só tem uma coisa a fazer, que é essa, desliga tudo, pelo menos até o cara fazia o dele, né, mano, deixa ligado, vai. Tô com medo agora. Quem você vai pegar, velho? Fala aí pra gente. Esse aí? Esse aí, né, mano? Tô afim não, bro. É, pode ser até ele mesmo, pega outro, pega outro, tá lá no cemitério. Opa. Deixa eu fazer meu síncron agora aqui, mano, em paz, na moral mesmo. O bicho é melhor que a Armeide, mano, não precisa de Armeide também, né, né, desse deck aqui, porque é melhor que a Armeide, mano. Valeu, abraço aí, Maisona. Que magiazinha roubada, mano, lá do Godimar daquela magiazinha, mano. Será, mano? O nerf dos Samuka, quando vem, não vai vir agora não, o deck ali tá, né, tá de boa. Mas quando vem, essa magia também tava, ou então talvez vai nerfar outras coisas e essa magia vai acabar ganhando mais jogadas ainda. Acho que vai vir no Fuma ou no Dojo, ou naquela magiazinha ali, mano. Que é a trap dos Samuka, mano, é roubada demais. Mas esse é R, então não sei se a Konami vai meter a mão ou não, mas pode meter a mão também. Aí, ó, como é que acaba com vocês, Samurai? Ciclone nisso aí, já não usou, já não usou. Vamos lá, então, tentar essa parada maneira aí. Não é bom não, mas é porque eu ia gostar o outro ali, mas tá bom, vai ser em cima dele ali. É agora que ele não deixa. Aí deixou, né, mano? Aí eu não sei o que tá acontecendo não, hein, mano? Agora, ó, que é maximizar o buraco trap. Quer ver? Quer ver? Eu conheço esse pessoal aí, velho. Aí deixou, mano, aí deixou. Será que ele vai ter duas trap god ali, velho? Eu tenho um Samurai comigo, tenho um Samurai no cemitério, tô protegido contra destruição de efeito, tô protegido contra a batalha, tô podendo negar uma paradinha que vai ser essa aí mesmo, né, mano? Porque comporta... Comporta não, comporta não. Comporta não é legal, não. Podia ter comportado o negocinho, mas esperou pra fazer isso aí, ó. Aí é, né? Godzera total. Mal sabe ele, mal sabe ele. Mano, na próxima a gente volta, velho. A gente volta, velho. Se fosse a magia rápida aqui, hein, mano? Godzera total. Na próxima a gente volta, mano. É o alien grandão. Ih, rapaz, esse aí que não bota no contador em ninguém, hein? Caraca, tá ferrado. Tá ferrado. Agora pode chegar o alienzão e tal, a gente tem trap aqui, mano. Ou o grandão. Puxou o grandão. Será que ele tem um telepata na mão, mano? Ele botou um no campo ali meio de graça? Ih, é, ele tinha um combo feito. Tinha um combo feito, mano. Tinha um combo feito. Não gostei disso não, mano. Gostei disso não. Mas será que ele tá ligado que eu tenho proteção ali, mano? Tá, telepata não. Esse aí não. Ih, rapaz. Não era tufão, né? Tá, não. Tá de boa, tá de boa. Porque agora pelo menos eu também não tô mudando também, né, mano? Caraca, tá com outra magia ainda, mano? Caraca, que mongode, velho. Não é o tufão, mano. A maldição, ela muda também os meus monstros. É, moleque, barata é louco demais. Não sabe, né? Você não sabe, né, mano? Que eu tô com a proteção suprema aqui, né, mano? Ih, rapaz. Ih, rapaz, essa magia aí, mano. Botou um contadorzinho em cada. Beleza? Vai embora. Podia ser um fuma ali, mano. Fuma que é god. Fuma que é god. Vem, meu grande amigo de 4 estrelas, segredo dos samurais. Também serve, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né, mano? Não era pra tá acontecendo isso, mas fazer o quê, né, mano? Fazer o quê, né, mano? Tirar isso aqui, porque o outro ali é mais bacaninha também. Também é proteção. Morreu, velho. Morreu, velho. Sai, eu sei que tu é alien. Tu é god, mano. Tu mereceu estar onde está. Mas, né, fazer o quê? Esse aqui tá sem contador, tá suave pra atacar. E depois você tem que ter um alien em campo, né, pra reduzir o ataque do meu outro ali. Aqui, isso aqui é, né, a burguesia é necessária. Então era essa que tu tinhas. Mude a position que tu tinhas. Aqui não. Eita, deck nojento. Essa é a versão básica da básica da básica, velho. Não tem como, não tem como. Não tem como. Não tem, desnecessário, né, mano? Desnecessário, não tem como. Não dá, não dá. Foi god, hein? Tava de alienzão god ali, hein? Ah, pera. Ah, quase. Aqui, e tal, tchú. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Nossa senhora. Nossa senhora. Ele tem, hein? Ele tem. Oh, rapaz, ele tem, hein? Será que ele vai fazer direitinhas agora, mano? É, clica lá no sorteio e tal, tal. Né? A parada meio underground. Claro que vai sair o vídeo e a galera sabe que rola esse tipo de coisa. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Valeu. É isso aí, Joe. Tenho proteção contra essa destruição no cemitério. Proteção contra a batalha no campo. Negando magia e armadilha. Controladorzinho. Só faltou no lugar desse cara aqui ser a magia rápida, mano. Aí era o TK. Bora, 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 bora. Pegasão dá vontade de partir pra dentro dele, mano. Pegasão é um negócio que não merece clemência, não, hein? Então, Pegasão. Você tem duas coisas aí. Essa é uma forma de você conterar um 6 Samurai, mano. Mete duas disrupções em seguida ali e fica olhando. Fica olhando o sofrimento dele acontecer. Tu fanzeira. Tu quer se proteger, mano. O outro pode ser, né, mano? O Senhor Afogamento ali. Por que de destruição? Eu tô safe, mano. Será que ele foi tão específico a esse ponto? Ou será que ali tem a disrupção que eu mencionei a vocês? É, tá de boa. Nossa. Banimento. Baniu mesmo, baniu mesmo. Baniu, baniu, mano. Agora é deck normal contra deck normal. Nossa. Não, é virado pra cima, é virado pra cima. Nossa, dois rosão. Deck nojento. Ah, não. E tem 5 mil de life, velho. Esquece. Esquece toda a estratégia que eu ia montar aqui. Esquece toda a estratégia, né? Calma aí, Joe. Calma aí, Joe. Eu só tenho um no deck só, cara. Será que ele sabe disso? Não sabe, né, mano? Tá achando que eu vou chamar outro Xien aqui. Aí só vai ser de um Xien, rapaziada. Todo mundo vai achar que você tem mais de um. Acabar esse duel aqui. Vamos. Essa parte, né, legal, vamos dizer assim, do deck. Você vai estar usando ele, nerfado ou não, o cara vai achar que você é o samurai lendário que vai trazer seu exército de cartas UR. Mal sabe ele que meu único Xien tá banido lá, mano. Mas tá bom, mas tá bom. 5 mil de life. Tchau, tchau, tchau.